Boa, Manu! Calma, calma! Sai, 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 chefe! Ô Gabriel! Ô Gabriel! Ô Gabriel! Vai dentro, hein? Trouxe! Linha, velho! E aí, Gabriel! Vai tomar cachorro! Colão! Vem, venga, velho! Molho-a truco, pra gonnaori, não vai! Ô Gabriel! O que vai dirigir, Jorge? Agora. Ele que bate! O Gusto, olha o ladinho, o ladinho. O ladinho. O Gusto, olha o ladinho. Mestre, o chão, tá cansado. Certo, não sou de sair. Certo, não. Certo, não! Certo, não. Certo, não. Certo, não. Certo, não. Certo, não. Certo, não. Água! 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 Tá da real, Piara! Vai, vai, vai! Vai! Foi ópio! Foi ópio! Foi ópio! Foi ópio! Sim! Foi ópio! Foi ópio! É ópio! É ópio! É ópio! É ópio! Obrigado.